O objetivo do cross é... O objetivo é não esquecer que, para você ter o cross, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de planeta, porque você, obviamente, tem a capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode dar mole para uma situação como essa. Então, a seguinte forma.